Música Bem vindos ao Machucado por Especial No programa de hoje eu quero falar sobre Os Campeões O terceiro volume com Jeans Up E Doutor Estranho, segundo volume Do Mark Waid Na verdade, vou começar com Os Campeões Porque é o encadernado Mais confuso No sentido de Na relação da numérica Das histórias A Revisão dos Campeões A parte A publicação mais recente Ela foi através do Mark Waid Que retomou os personagens Ele fez as edições Da 1 a 20 Ao número 20 mais ou menos Não, do 1 ao número 16 Isso foi publicado Tudo em mensal naquela Homem-Aranha E os Campeões Do Mais Morales O último arco Ele foi publicado Dentro do primeiro encadernado Dos Campeões Que a Panini publicou Metade era do Mark Waid A outra metade Já era do Jeans Up O segundo encadernado Foi todo do Jeans Up Fechando as 24 primeiras edições E o terceiro encadernado Continua com o Jeans Up Mais com a edição 1 a 6 De um novo volume Então, assim Para quem está nos Estados Unidos A continuidade é um tanto Quanto embaralhada Aqui quem acompanha pelo Brasil Leiam as mensais Do Homem-Aranha e os Campeões Teve 12 números Mais ou menos Já falei sobre todas as histórias No canal E depois tem os três encadernados Esse aqui é o terceiro Com ligação A Guerra dos Reinos Que está acontecendo No universo Marvel Em específico Com o Thor Mas, enfim O Guerra dos Reinos Duelo com o demônio Ele vai trazer Um arco só Mas com histórias Tão mescladas Tão dissolvidas Entre si Com acontecimentos Que vão se desenvolvendo Ao longo deles Mas sem Na verdade Um grande inimigo Para enfrentar É mais um desenvolvimento Dos personagens Que a gente Acompanha Então Dá para se dizer Que não é um arco Não são dois arcos É uma grande história Envolvendo os personagens E os principais Aqui pelo menos no início É o Mais Morales E o seu pacto Com o Mephisto Ele está seguindo Os caminhos do Peter E faz um pacto Com o Mephisto Para Não vendendo A própria alma Mas para ressuscitar Dois Dois companheiros De equipe Que morreram Durante uma Das ações Do grupo E o Mephisto Ele faz um pacto Fala com o Maio E aí você Aceita Retroceder o tempo Se retroceder o tempo Seus amigos Ressuscitam Você pode salvar eles E aí está tudo certo Mas eu não quero Sua alma Eu só quero fazer isso Porque eu sou bonzinho Claro que o Maio Sabia que alguma coisa Tinha por trás Mas o lance É que o Mephisto Ele queria Ele quer perverter A alma De um herói Ainda Adolescente Com Bastante Não necessariamente Inocente Mas com Uma certa esperança Que poderia Transformar Num herói Bastante Bastante emblemático E o Mephisto Quer destruir Esse herói Antes que ele Ele se forme Completamente Colocando Essas Questões éticas Perante ele Ao salvar Esses dois Amigos Uma pessoa Acaba morrendo Que ele tinha salvado Antes Ele não consegue salvar Ele nem lembra Que tinha que salvar Essa pessoa Ela acaba morrendo Isso vai pesar E isso vai pesar Bastante Para o Miles Que vai Entre eles Entre eles tem um Que é um teletransportador Que eu gostei Bastante Ele vai aparecer Com certa Frequência Mas enfim Esse Esse Pacto com Mephisto Vai abalar A estrutura De todo De todo O núcleo Original Inclusive A Kabbalah Khan A Visão O Miles O Madeus Shaw Que era o antigo Hulk Agora ele Quer ser chamado De músculo E o Nova O Sam Que tinha perdido Capacete Nova No encadernado passado Agora ele foi reduzido A um piloto O piloto do grupo Ele se ressente Por não ter mais superpoder E surge a oportunidade De ele se aliar Com uma antiga rival Para tentar recuperar O capacete Aí ele volta E vai para o espaço Então O grupo principal Ele acabou Se dissolvendo Ao longo dessa história Enquanto novos personagens Se juntaram Aos campeões Tem o retorno Ou a reaparição Do Cyclope O Cyclope já velho Ele foi ressuscitado Recentemente Nas revistas Dos X-Men E aqui ele aparece Com as memórias Recobradas De tudo É um Reencontro Bastante emotivo Bem legal Existe uma Ligação Com a Guerra dos Reinos Bem de leve Com a invasão Dos De alguns demônios De outra De realidades paralelas Das realidades Lá da árvore Da mitologia Nórdica Mas isso é muito secundário Eu acho Uma das coisas Mais legais É que eles Vêm para o Brasil Vêm para São Paulo Na última edição Mas Para enfrentar Acho que são Os elfos De gelo Alguma coisa assim A rainha dos mortos De Os guerreiros De Niflheim Então tem mortos Vivos Mas também tem Esses Guerreiros De gelo Que eu acho Que alguém Andou lendo Game of Thrones Demais Mas a versão Feminina Dos Caminhantes Brancos O que me incomodou No encadernado Do Jim Zub É que embora Tem essa história Sendo construída De forma Coesa E Completa Como se fosse Uma coisa só Uma história só Tem uns Soluços Narrativos Parece que De uma edição Para outra Alguma coisa Acontece Várias coisas Acontecem E a gente Não sabe O que aconteceu E vai se revelar Ao longo da história Ou nem vai se revelar A gente só sente Esse estranhamento Entre os personagens Eu acho que isso Fez mal Para a história Existe Um certo Ritmo Dentro de cada edição Mas entre uma edição E outra Ela é quebrada Enfim Vou continuar Comprando Eu gosto Dos campeões A história Não está ruim Mas está Meio tropeçando Justamente Nesse sentido A história De fundo Ela está Bem legal Mas a continuidade Ela está Meio trópica E Eu vou falar Sobre o Doutor Estranho Segundo encadernado Do Mark Waite É o acerto De contas Aqui a gente tem Dois Dois arcos E um One shot O Doutor Estranho Acabou de voltar Do espaço Ele tinha ido Para o espaço No primeiro encadernado Para pegar Itens mágicos Porque a magia Não está funcionando direito Mais No mundo Normal Então ele foi Atrás de itens mágicos Para tentar Continuar sendo O mago Supremo Aqui a gente vê Que os Autores Mais recentes Do Doutor Estranho Parece que Assistiram Do Dr. Who demais Então A cada arco Novo A cada artista Novo Que entra Roteirista Novo Ele dá uma Companion Diferente A la Doctor Who Sempre são Aprendizes De níveis Diferencia Que a gente tem Essa alienígena E o primeiro arco O Doutor Estranho Vai enfrentar Uma versão Dele mesmo Inicialmente A gente não sabe Bem o que está acontecendo Mas depois vai se desenvolver A gente vai descobrir Que é um Antigo inimigo Está por trás De tudo isso E Assim como O antigo inimigo Também Uma antiga Companion Que ele abandonou Ou foi sequestrada Na verdade Por uma realidade Paralela Uma garota Com poderes mágicos Vendeu a alma E acabou sendo sequestrada Para esse outro mundo E agora Esse Esse abandono Vai cobrar Seu preço A edição Número 9 Ela é uma edição Aqui a gente tem As edições 6 a 11 Mas a edição Número 9 É uma edição Bem legal Pode ser considerado Um one shot Que vai mostrar O Doutor Estranho Num problema Bastante mundano Na verdade Ele vai enfrentar A especulação Imobiliária E a gentrificação Do village O bairro Onde ele mora E a história Vai se passar Ao longo de 10 anos Com uma companhia Tentando comprar Todos os prédios Do quarteirão Do Strand Para demolir Transformar No mega shopping E a cada novo contato A tentativa de aquisição É cada vez mais agressiva Até chegar A alguns acordos Infernais Legal Eu achei Foi a história Que eu mais gostei Ela está Desprendida Do resto Da continuidade Do Doutor Estranho Mas é uma história Bem legal Com um debate Bastante interessante Sobre justamente Gentrificação E essa especulação Imobiliária Destruindo os bairros Não só históricos Bairros centrais Esse é o dinheiro Falando mais alto E a gente vai Para o último arco Que chama A certo de contas O mestre O mestre ancião Do Doutor Estranho Retorna à vida Pedindo ajuda Para o estranho Porque ele foi Ele tinha morrido Ou pelo menos Ele tinha transcendido Aí ele foi retirado Dessa viagem Por realidades paralelas Que ele estava Se divertindo Na pro Aí ele estava Experienciando O multiverso Ele foi tirado Dessa Desse estado Extraplanar Foi reincorporado Ao seu corpo Então ele continua Com cento e tantos anos E agora ele está morrendo Porque ele perdeu Qualquer ligação Com a magia Ele esqueceu Como fazer magia E aqui explica Que alguém roubou Um pedaço Do cérebro dele Ligado Justamente a magia E aí o Doutor Estranho Tem que Ir atrás Para tentar resolver Eu não gostei muito Da forma que o Mike Wade tratou A magia aqui Meio que Transformou Em uma espécie De investimento Capitalista De alto risco Aquela ideia Da lei Da compensação Energética Se transforma Numa pauta Para contadores Então avaliando Tudo que o Estranho Faz errado Para depois Mandar a cobrança Não gostei muito Dessa Dessa abstração Que o Mike Wade propôs Mas enfim O contador No caso Vai sequestrar Ex-parceiros Do herói E aí a gente Vê eles O Strange E esses ex-parceiros Tentando enfrentar Uma invasão Do Dormammu Nessa No universo Tradicional No universo Marvel Meia ou meia Dentre essas edições Ou a edição Que abre Esse encontro A gente tem A Doctor Strange Número 10 De março De 2019 Que corresponde A Doctor Strange Número 400 Naquela conta Bizarra Que a Marvel Faz A DC Também faz De vez em quando Que é somar Tudo que já foi publicado Do mesmo personagem E aí vai chegar Num número Bastante alto No caso A 10 É igual a 400 E aí a gente Tem esse retorno Do ancião Além de Várias historinhas Backup Nos Estados Unidos A história A revista Teve mais páginas E aqui Essas histórias Backup Foram colocadas Todas no final Do encadernado E elas são Fora da Da cronologia Todas escritas Pelo Mark Waid Mas com Desenhistas Diferentes Mostrando momentos Diferentes Do personagem São histórias Essencialmente De aventura Mas que dão Uma Uma outra Abordagem Pro que a gente Já conhece Do Doctor Strange Enfim Gostei Gostei mais Desse segundo Encadernado Do que do primeiro Como eu gosto Do Mark Waid E gosto Do Doctor Strange Continuo A acompanhar E eu quero saber De vocês Leram Campeões Do Doctor Strange Gostam Não gostam Estão gostando Dessa versão Ou não O Jim Zub E o Mark Waid Comenta aqui Nos comentários A gente conversa Por lá Também me siga No Instagram No arroba Presto Gaudio Curta o vídeo Assine o canal Assine O Chapéu do Presto No Facebook Compartilhe o vídeo Que ajuda bastante E Bem Depois de tudo isso A gente conversa Comentários Como eu já disse E Bons quadrinhos Tchau 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 Obrigado.